E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês, atualização aqui do Rio São Francisco e trevesia de balsa aí, a balsa tá bem cheia Essa trevesia aí tá registrando pra vocês, Rio São Francisco tá enchendo, viu? Rio tá enchendo bem, dia nublado hoje, pode ser que chove mais Primeira trevesia aí, pós subida aí do preço das, é, subida aí das trevesias da balsa, paga aqui A gente tá de modo de pagar 6 reais Como é que a balsa tá cheia aí, ó Aí vamos fazer essa trevesia aí, tá registrando pra vocês, acompanha o vídeo aí Pra vocês verem como é que tá bonito, ó Rio São Francisco tá enchendo, devagarzinho, devagarzinho vai enchendo aí Os barrancos ali, as beiradas, já tá com um nível bem mais alto do que há uns dias aí atrás Onde é que tem as alvas encostando aí, ó Ali está a balsa da prefeitura, a balsa da prefeitura aí Esperando ser reformada aí As documentação aí, tá acertada também pra fazer a trevesia Aí, pessoal, 6 reais o valor da trevesia de moto, 6 reais aí O primeiro bilhetinho aí da nossa trevesia aí que a gente registra sempre Aí tá o primeiro bilhetinho aí de 6 reais, a cobrada aí de moto Antes era 4, agora está 6 E a trevesia aí pra vocês, ó E a trevesia aí pra vocês, ó Como é que o tempo tá bonito E a balsa aí vai desgarrando Lá na frente, onde funciona a draga O pessoal carregando areia E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.